Oi gente, eu estou voltando aqui com mais um vídeo para vocês. A câmera do celular do meu marido é super branca. Eu troquei de câmera porque o meu não está muito bom. O meu telefone, aí eu estou usando do meu marido, hoje ele tem em casa. Gente, eu estou um pouquinho gripada aqui, o tempo está bem nublado. Vou até mostrar aqui para vocês um pouquinho lá fora. O tempo está assim, nublado. E a Azul estuda aqui para dar para ver. Hoje eu vim mostrar para vocês o quartinho das minhas filhas, gente. Não é aquele quarto que a gente decora, faz aquela decoração toda do jeito que a gente gostaria. Mas assim, eu sou muito grata a Deus porque a gente pode ter um quartinho para minhas filhas. E o cantinho delas, né? Tão confortável. Isso para mim que importa, gente. Coisa que também lá no Brasil a gente não tinha, assim, o quartinho para elas. Só para elas. E eu tinha prometido em alguns vídeos atrás, mas bem atrás mesmo, gente. Que eu ia mostrar o quartinho delas, que eu ia mostrar as coisinhas que a gente ganhou do pessoal de Cezena. Como eu falei aqui em outros vídeos, a gente ganhou bastante coisa antes de vir para a Itália. Foi de frio, tanto para as meninas quanto para mim. Para o meu marido foi pouca, mas graças a Deus elas ganharam bastante. Então, nós somos muito gratos e ficamos felizes. Já até falei para vocês aqui o nome do projeto. O pessoal de Cezena, que é uma cidade um pouco vizinha aqui de Forlí. E que tem esse projeto canal. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu pendurei. A bonequinha delas, a TVzinha delas. Agora eu estou passando aqui o desenho. Aqui os bonequinhos, gente. A gente compra tudo tão baratinho, gente. Olha, nós compramos por um euro. Era três bichinhos por um euro, gente. Esse aqui fala o macaco. Compramos três por um euro, então comprei bastante bonequinhos. Também ganharam bastante brinquedo, né? Aqui a gente comprou cinco euros cada um um brinquedo desse. O teclado até. Ele funciona. Funciona. A casinha que era linda, elas quebraram. Então, ali a canestra tem a bolinha. Também funciona. Não sei nem aonde é que liga isso aqui. Mas eu sei que funciona, gente. Nem sei aqui. Tudo bonzinho, gente. Olha. Cinco euros. Meu marido comprou assim. Três aqui. A vaquinha também. Comprou tudo por cinco euros, gente. Aqui o tapetinho que veio nas coisas de Cezena. Aí eu coloquei aqui o tapetinho delas. Aqui a pantoflazinha dela que tá aqui. A caminha delas. É tudo assim muito simples, gente. Mas é muito aconchegante, né? Então, isso é que importa. Espero que vocês estejam me ouvindo, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o guarda-roupa. Esse guarda-roupa custou 30 euros. Meu marido comprou ele. Deixa eu ver se eu consigo desligar esse negócio aqui. Ai. Não sei nem como é que desligar. Agora sim. Bom. Aqui em cima, gente, eu deixei esse aculo aqui. É pra me doar. A gente tinha ganhado, mas não precisamos. E ali dentro tem umas coisas também de doação. Que a gente vai doar. Aqui tem jubotos, jaqueta de frio. Tem somente três que nós compramos. Três a duas aqui. Três que nós compramos. Tem um que tá bem no meio aqui. Não sei nem se vou conseguir pegar ela. Compramos uma rosinha pra ela aí. Não dá nem pra pegar. A gente tá tão no meio. E compramos três desses. Custou sete euros no Vila de Mafalda, gente. Eu sempre falo desse lugar. Que é um lugar que a gente compra roupa de frio pra criança. Muito barata. Como veio coisa assim muito grande pra ela. Do lado dos irmãos de Cezana. E vem grande. E também muito assim fino, né? Não é grosso igual aquele ali, ó. Aí, a gente teve que comprar três. Mas aqui, gente. É todas essas coisas que vocês estão vendo aqui. Tirando esses três jubotos. São tudo doação. Que elas ganharam. Praticamente, essa aqui foi eu que comprei. Também lá no Vila de Mafalda. E essa brilhosinha aqui. Tá até caindo. Vou botar uma outra aqui na frente. Pra organizar. Bom, e eles ganharam muito esses capotinhos, assim. Tinha esses moletomzinhos. Olha, tão bonitinho. Tudo novo. Praticamente novo. Tinha coisa na etiqueta ainda. É... Muita roupa. Ainda tem roupa lá. Pra mim poder lavar. Então, é... Eles ganharam, graças a Deus. Bastante coisa, olha. Essas jaquetinhas aqui. São muito lindinhas. Isso aqui é pra... Quando tá fazendo frio. Elas colocarem no frio. E aí enrola aqui essa parte vinha no pescoço. É bem legal. É bem bonitinho. Eu boto no alto. Porque se eu deixar no baixo. Elas vão lá e pegam. E aí faz bagunça. Bom, gente. Aqui tem um... Pendurei bastante coisa junto. Porque tinha... Deixa eu ver aqui. Tem pouca coisa que eu comprei, gente. Isso aqui eu trouxe do Brasil. Isso aqui eu comprei no Brasil. Caríssimo. Dois moletãozinhos pra elas. Já até tirei um pra doar. Que já tá pequeno. Mini. O conjuntinho. Rosa. Mas aqui o resto das coisas, gente. Foi tudo doação. Lá do pessoal de Cezena, olha. Tudo nesse estilo aqui. E tudo assim. Coisa boa. Não tem nada ruim. Fica pequenininha. A gente usa muito quando chega. Agora essa época de primavera. Tá um pouquinho mais quente. Mas... Eu até adoeci. Porque... Tá chovendo. Então... Essas daqui que eu comprei. Tinha um euro, gente. Isso aqui no Ilá de Mafalda. E tem muitas outras aqui que eu ganhei. Aqui eu botei só as roupas de gola alta delas. Arrumei aqui só as de gola alta. Mas aqui tudo foi... Elas ganharam no pessoal de Cezena, gente. A maioria, né? Algumas eu comprei. Como tô falando. Somente de gola alta. Que veio pouco. Veio muito assim. Sem a gola alta. Mas é tudo coisa muito bonitinha, gente. A gente sabe que coisa de criança... Até aqui na Itália eu acho caro, gente. Até na feira, quando a gente vai, eu acho caro coisa de criança. Eu acho que pra mulher é mais barato do que pra criança. Homem também. Quando eu vou em alguns shoppings, assim, fazer um passeio, vejo que às vezes... Opa, pra homem tá bem na promoção mesmo. Mas pra criança eu já acho mais caro. Então, se você não consegue comprar nesses lugares, né? Porque precisa de mais roupa, como eu já falei. Isso que tá no lugar errado. Essa aqui é bonitinha também. Elas que ganharam. Essa daqui, gente. Quando eu cheguei, o pessoal que a gente comprou as coisas deu um beço. Que agora é pro meu filho, né? Essa família. Que bonitinha pra minha filha. Deu duas sainhas dessa. Essa aqui eu comprei. Achei tão lindo. É de... Por 4 euros, gente. Essa roupinha de couro, né? De roupinha. É... Muito lindinha. Uma saia e... E a jaqueta. Eu comprei pra minha filha pequenininha. Então... Eu paguei 4 euros, como eu tô dizendo, gente. É... Então... Aqui que eu trouxe do Brasil foram esse vestido. Esses dois vestidos. 3... 4... 5 vestidos. Gente, eu trouxe somente 5 vestidos do Brasil. Que está aqui. Ali na gaveta eu trouxe um pouquinho de short, algumas coisinhas. Mas foram pouquíssimas coisas. Porque a gente também não podia trazer muita coisa. E também não estávamos naquela fase de economizar. Como eu já falei em alguns vídeos, gente. Então, todas essas coisas aqui. Praticamente quase todas foram ganhadas, gente. Mas algumas eu comprei também. No Vila de Mafalda. Estou falando. Comprei esse vestidinho. Esse vestidinho aqui é bem lindinho. Eu acho lindo ele. Estilo filme americano antigo. É... Que dá pra vocês verem. Então, comprei esse vestidinho aqui. Também comprei, gente. Esse aqui, olha. Esse vestido. Comprei esse. É bem lindinho. Eu acho ele super lindo. É um vestido muito lindinho esse aqui. Está pequenininho. E é que elas ganharam muita coisa, gente. Olha esse aqui foi ganhado. Também. Olha que lindo. Esse shortinho. Olha. Essa saia quente. Está maiorzinha. E é isso. Aqui foram maioria, gente. Como eu estou falando. Alguns eu comprei. Mas comprei poucos. Esse aqui foi ganhado. Ganhou. Então, é... Esse aqui eu comprei por 2 euros, gente. Esse eu comprei por minha filha, por 2 euros. Também. Tudo no Village Mafalda, gente. Que é uma instituição que ajuda pessoas carentes. Então, eles vendem coisas assim muito baratinho também. E com dinheiro. Que ele arrasar recado também ajuda muitas pessoas. Então, vale muito a pena. Aqui na Itália tem muito trabalho social. E que você... A pessoa que não chega aqui, que precisa, né? Que não dá pra comprando, sair comprando coisa nova. É muito bom. E eu comprei aqui pra minha bebê. Essa calça aqui, gente. Deu 2 euros essa calça. Uma calça bem novinha. Bem linda. Eu não vou mostrar tudo, porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas aqui tem coisas...